E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos, mais um vídeo tutorial de Tony Hawk's Pro Skater Como dar o olho no gap, galera, é só você fazer uma transferência de uma rampa para outra E bater um olho no meio do caminho, simples assim, que se você não é inscrito do canal, se inscreve Ativa o sininho pra ficar por dentro das dicas que eu trago de jogos e inclusive também do Tony Hawk's, galera Muito obrigado, até o próximo vídeo, é nóis galera, boa sessão e boas manobras pra você aí no Tony Hawk's Obrigado